Márvado, bom dia. Bom dia, gente. Contento com vocês não sintonizamos a ver a troca. Prometo que nós começarmos uma palavra de oração. Nostra reza? Tata, A ver, não está consciente, Senhor, de que é feito, que foi do e-book de Gênesis, e do e-book de revelação, boa morte que era demonstrada a nós. Tata, é caída de humanidade, do de desobediência e obra de liberação, redenção e restauração de humanidade do de boiú e no Senhor Cristo Jesus, que é da claramente relatar e cumprir. Tata, tene-nos firme para nos canadinhos e verdade aqui, e Senhor, nós teremos o rei para o enganho de Satanás através do Espírito Santo. Teremos o rei para o desejo do mundo, e Tata Santo, com a nossa boca por abre para a conta de uma grande obra e maravilhosa, nós teremos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei foi de e-book, e foi para medo de qual a Bíblia de a profeta senhora Ellen White. A meditação de Aue, 21 de novembro, está intitulada Solamente de obediência e inseguridade. Mas o rei não está atento para a escuta em oração, mas a cara do Senhor está contra isso não está se malo. Promete Pedro, capítulo 3, versículo 12. Nós temos que pedir a Deus, mas já em particular, para a sabedoria, para assinar-nos por compreender Sua Palavra. De uma oração, é triste e tentador, e é meio na dor de qual é o poder de resistir com o éxito, e o poder de revelar. Satanás está um experto em cita e escritura, ponendo sua mesma interpretação para o versículo 9 da Bíblia, dor de qual é a espera de largar nosso um pecado. Nós temos que estudar a Bíblia com humildade de coração, e nunca o ouvidar com nosso depender de Deus. Mientras que constantemente nós temos que vigilar e proteger-nos-nos contra o trampo de Satanás, nós temos que rezar de fé continuamente, nos guiar-nos de tentação. Bíblia, seducido de promessas de riqueza, há decidido de praticar magia e brujería contra Israel, e por meio de sacrifício na Nascenhor, ela busca para pronunciar maldición para o Deus do povo. Mas o Espírito de Deus há proibido de pronunciar maldición que o Tabata quer pronunciar. E Bíblia está obrigada e exclama avisando, Con lo me maldiciona e sunco Dios no amaldiciona, Número 9 capítulo 23 versículo 8. Na e momento na ei, o povo de Israel está leal na Deus. E mientras tanto, con anta obedecido na su lei, ningún poder ribatera of the infierno por prevalecer contra Nán. Pero a maldición que Dios não ha permitido Bíblia pronunciar contra de su pueblo, toque Bíblia a logra de introducir a maldición com o gran éxito, mesmo aí de o povo de Israel, do de seducir e não pacificar. Ora, que não há transgredir o mandamento de Deus, e ora aí, não há separar a maldición de Deus, e não há guardo entrega para experienciar o poder de destruir. Satanás está bom consciente que o mundo mais débil que permanecer em Cristo está mais convencedor riba e ejército de escuridáte. solamente do de confiar humildemente riba a Dios, e obediencia na turso mandamento nán, nos porta safe. No lago ni unende gaya na mes, cu e creencia, cu Dios lo pordona e bendiciona nán, mientras con anta trapa riba un di su mandamento nán. Dor de práctica, pica conscientemente, é voz de Espírito Santo que te testigua e advertir e guarda o silêncio e pica e separa a alma fora de Deus. Querido oyente, danke para escúcharnos, passe um feliz dia e te manhã com Deus que há. Amém.